Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? E no vlog de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha rotina pré-viagem. Hoje à noite eu vou viajar e eu perguntei pra vocês lá no meu Instagram se vocês gostariam de ver como que é a minha correria antes de viajar e vocês gostaram da ideia. Então cá estou eu pra mostrar pra vocês um pouquinho da minha bagunça, arrumando as coisas, me arrumando e tudo mais. Se vocês já gostam de vlog desse estilo de vídeo, já clica em gostei, se inscreve no canal e é isso, vamos lá conferir a minha rotina pré-viagem. Bora lá! Agora é mais ou menos 10 horas da manhã e eu vou mostrar pra vocês como está o andamento das coisas por aqui. Essa daqui é a minha mala, vou levar essa malinha pequenininha. Vai caber tudo, né? Já coube praticamente, só falta eu colocar os meus produtos de cabelo, né? Que eu vou usar ainda, daí eu vou colocar daquele lado. E aí eu acho que eu vou levar essa daqui que a minha mãe pediu pra eu levar... Minha mãe pediu pra eu levar pra gente colocar comida, sabe? As coisas que a gente vai comer na estrada. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou ir pra Minas. E pro lugar que eu vou, daqui de Curitiba, ó, a gente vai sair hoje, às 11h15 da noite. Aí a gente vai chegar em São Paulo amanhã, lá por volta das 6h, 7h da manhã. Aí 9h30 a gente vai pegar outro ônibus, que a gente vai ficar nesse ônibus até no domingo. Então a gente vai pegar 9h30 da manhã do sábado e a gente vai chegar lá no domingo, lá pelas 10h da manhã. Ou seja, são quase dois dias de estrada. E aí falta eu me ajeitar. Vou dar uma arrumadinha nas minhas unhas agora. Minha sobrancelha, pra adiantar, eu fiz ontem. Aí eu fiz uma umectação nesse meu cabelo ontem também. E descolori os meus pelinhos ontem também. Aí hoje é só fazer as unhas mesmo e lavar o meu cabelo, né? Pintei as minhas unhas e agora a gente vai cuidar do cabelo. Vou fazer um tratamento bem rapidinho. Ó, gente, esses são os produtos que eu vou usar. Vou usar esse shampoo, que ele é pra reconstrução capilar da Ienza. Eu gosto muito, muito dele. Ele é bem bom, já tá quase acabando. E aí pra fazer o tratamento, eu vou usar esses dois produtos que eu recebi da Soft Hair. Gente, eu já usei esse aqui uma vez, na minha última lavagem. E cara, o meu cabelo ficou surreal. Ficou muito, muito brilhoso. Daí por isso eu vou usar ele hoje de novo. Aí eu vou mostrar o resultado pra vocês. Só que da última vez que eu usei, eu fiz uma reconstrução. E aí depois eu passei ele por cima. Hoje eu vou testar usando com esse sumo natural de babosa. Eu vou testar os dois juntos. Mas eu já usei esse sozinho e amei demais. Essa aqui é a manteiga de babosa e oliva. E essa daqui é o sumo natural de babosa. E eu vou misturar os dois. E aí depois vou usar esse condicionador aqui, o tratamento condicionante Inovex Meus Cachos. Que ele é o memorizador de cachos. E aí depois, na hora que eu finalizar, eu vou mostrar pra vocês também os produtos que eu vou usar, tá bom? Então vamos lá lavar esse cabelo. Terminei de lavar o meu cabelo e desembaracei. E agora eu vou fazer a misturinha dos dois produtos e aplicar no cabelo. E aí 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 Enquanto a máscara vai agindo aqui um pouquinho, eu vou aplicar uma máscara no rosto. Essa daqui é uma máscara esfoliante, que ela ajuda pra quem tem pele com acne e tal. É da Eudora, da linha Neo Essence, é muito da hora, gente. Eu aplico ela, esfolio, aí eu deixo agindo por um tempinho. Finalizei o meu cabelo e passei uma maquiagenzinha, que eu vou tirar uma foto que eu tenho que fazer uma publicidade. E aí eu passei uma maquiagenzinha, vou mostrar pra vocês os produtos que eu usei. Usei esses dois aqui, ó. Usei esse aqui, ó, antes de começar a finalizar da Soft Hair, que ele é um estilizador de cachos. Pra todos os tipos de cachos, ó, 2, 3 e 4. E eu gostei dele porque ele tem depantenol e filtro UV. E aí, pra fazer a finalização, eu usei o TNT Bomba, o Novex TNT Bomba, que eu gosto muito dele. Ele deixa o cabelo bem brilhoso e bem soltinho. Ele é um creme de tratamento, mas como vocês sabem, eu amo usar creme de tratamento pra finalizar esses potões da Novex. Então foram esses dois produtos aqui que eu usei. Aí, enquanto isso, eu vou arrumar os produtos, vou separar os produtos que eu vou levar pra viagem. Vou levar um kit de shampoo e condicionador, uma máscara de tratamento, o creme de finalizar e um olhinho. Aí eu vou separar e mostro pra vocês quais que eu vou levar, tá bom? Gente, minha irmã chegou aqui em casa, dá um oi, Gi. Hi, guys. Ela veio trazer um pão pra mim, tá ali em cima da mesa, deixa eu mostrar. Veio trazer um pão pra mim e tirar as minhas fotos. A gente já tirou umas fotos que eu precisava tirar. E agora eu vou tirar a maquiagem, comer e terminar de vez de arrumar minha mala, ver o que precisa, o que falta ainda. Ó, gente, esses são os produtos que eu vou levar pra viagem. Vou levar essa máscara aqui que eu mostrei pra vocês já, que eu já fiz resenha dela aqui no canal. Que ela é 3 em 1, né, ela tem a função de reconstruir, nutrir e hidratar o cabelo. Ela vê o que que o teu cabelo tá precisando e ajuda naquilo, então eu vou levar ela. Aí um em Amasterol pequenininho, que ele ajuda a hidratar o cabelo e tal. Gosto bastante dele, aí eu comprei o pequenininho. E um olhinho, né, pra que elas precisarem fazer uma hidratação e usar nas pontas do cabelo. Aí aqui dentro eu coloquei o TNT Bomba. Minha irmã colocou pra mim o Novex TNT Bomba. Aquele que eu mostrei pra vocês, que eu usei hoje. E aí um shampoo e o tratamento condicionante. Aí aqui eu vou levar, gente, também esses dois produtos aqui que eu preciso fazer uma publicidade deles e que eu gosto muito, muito. Ele ajuda no crescimento e no volume do cabelo. Aí eu vou levar pra mim usar lá. Vou tentar colocar tudo nessa sacolinha aqui, que já tá o meu pente e a escova. E é isso, vou tentar colocar aqui agora. Ó, gente, mala pronta. Só falta fechar agora e eu vou arrumar minha bolsinha que eu levo comigo, sabe? Mas a minha mãe já tá praticamente pronta, eu também tô pronta. Eu vou ir de chinelão mesmo na estrada. Deixa eu ligar. Tão me ligando? Eu achei que ia dar tempo de eu passar um pano na casa aqui, pra deixar ela cheirosinha. Mas não vai dar tempo que minha mãe já tá quase chegando pra gente ir lá pra casa deles. E eu vou mostrar pra vocês como tá a casa. Não tá tão bagunçada. Aqui no estúdio. Eu não sei se vocês sabem, se eu mostrei pra vocês em algum outro vlog. Aqui eu tô deixando assim, só pra eu chegar, sentar ali, ligar as luzes, ligar a câmera e gravar. Então tá meio feio, mas tá muito mais prático pra minha pessoa. Então aqui não tá tão bagunçado. Louça pelo menos tá lavada, limpinho. Eu lavei o banheiro, lavei a casa, gente, essa semana. Então por isso eu só queria passar um paninho hoje, mas não vai dar tempo. Enfim, olha o desastre que aconteceu com a minha cadeira, gente. Do céu, esse negócio presta ou não presta? Me contem. Giovana sentou, caiu de bunda, o negócio saiu a perna da cadeira, ó. Meu Deus do céu. Ah, e essas cadeiras aqui que foi que o meu pai trouxe pro dia da minha festinha, lá do meu aniversário. Aí minha irmã tá aqui jogadona jogando Free Fire, aqui não tá bagunça. E aqui tá baguncinha, mas que logo vai sumir, porque é a baguncinha das coisas que eu vou colocar dentro da minha mochila. Mãe ligou aqui falando que vai passar aqui rapidinho pra me ajudar a levar a mala lá pra casa deles. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente, porque eu não vou... Deixa eu ver. A minha mãe vai passar aqui, eu vou ir pra lá. Aí eu vou jantar provavelmente, daí a gente já vai pra rodoviária. Agora são quase 5h30, eu acho. E o nosso ônibus vai sair 11h. Então daí eu vou ficar lá esperando, que daí meu pai que vai levar a gente na rodoviária. E eu espero que vocês tenham gostado de assistir aí minha rotina pra viagem. Se tiverem gostado, não se esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal, comenta também o que você achou do vídeo, sugestões de vídeos e tudo mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho